O Vitória agora é a minha grande paixão. Eu era muito pequeno quando saí do pé da minha família, fui lá com 8 anos. Claro, quando eu entrei na Casa do Gato, senti-me triste porque estava longe da minha família, né? E o meu pai também ficou triste, mas achou que eu não podia fazer nada. Mas ao longo dos anos eu fui crescendo lá dentro, fui conhecendo grandes amigos. Então eu também fui crescendo, claro que sempre com saudades da família, mas lá dentro eu consegui aprender muitas coisas, como jogar futebol, tive lá grandes amigos. Eu acho que hoje em dia também só estou onde estou, porque graças às pessoas lá que me ajudaram sempre. Eu, por acaso, quando andava na Casa do Gato, eles me falavam muito do Vitória, diziam que o Vitória daqui na cidade é o maior, que joga grandes palcos. E quando eu, por acaso, quando eu assinei o Vitória, teve amigos que me mandaram mensagem, tipo, na brincadeira, a dizer, viste, antes falávamos do Vitória e agora tu estás aqui a jogar. E isso, para mim, eu fico contente com isso, né? Eles também ficam contentes por mim. Sim, eu acho que vale a pena, né? Como eu tinha dito antes, tenho que agradecer muito à minha família, aos meus amigos, aos meus irmãos que me apoiaram muito. Eu falo, no caso, do meu irmão Mauro, que acorda todos os dias nas férias de verão, sete da manhã, que era para me levar ao treino. E eu acho que hoje, quando chego aqui, quando assino pelo Vitória, e os jogos que eu fiz, que tenho que andar a fazer desde que tenho jogado pelo Vitória, eu acho que estou orgulhoso de mim próprio e eu acho que a minha família também está orgulhosa de mim. mas eu acho que isso ainda é um começo, ainda que sou jovem, 22 anos, eu acho que ainda posso dar muito mais ao Vitória, posso dar muitas mais alegrias à minha família. A gente já sabe, já estamos mentalizados que o jogo vai ser muito difícil, ainda mais em casa do Vitória, mas, como eu tinha dito, a nossa equipa está bem, apesar de não termos ganhos contra o Porto, mas a equipa está bem. Agora vamos treinar a semana toda, que é para preparar bem o jogo, ouvir o que a Comissa tem e chegamos lá e levamos os três pontos. Sabendo que eu pegando a bola, vendo os adeptos, é como eu senti-se que eles também estivessem no meu corpo, porque quando cada lance que eu vou, os adeptos incentivarem-me assim, eu vou para o lance ainda com mais confiança. E ainda por cima com o jogo com o Porto, mesmo a gente a perder 2-0 quando o Sérgio Oliveira fez o golo, eu olhei para a volta do estádio e senti aquele apoio, porque eles sentiram que a gente estava a dar tudo e nós conseguimos mostrar dentro do campo que a gente, quando quer, a gente consegue deixar os adeptos do Vitória contentes. E eu acho que eles podem contar comigo sempre para tudo, vou sempre a honrar esta camisola. Entro nesse estádio e vejo os adeptos apostarem como puxam pelo Vitória, eu já me sinto, eu sinto mesmo, já fico mentalizado que o Vitória mesmo é enorme. Também dentro do campo já sabemos que cada vez que a gente leva o símbolo no campo, sabemos que estamos a levar o Vitória, que é um clube enorme, então nós tentamos sempre dar tudo. Eu tive momentos que cheguei em casa que já não queria jogar futebol e, como eu tinha dito, o meu irmão, o meu pai e o meu empresário sempre deram na cabeça que eu não posso fazer isso, não sei o quê. E no momento que eu serei com o Vitória, eu acho que a minha vida mudou. E mesmo como eu tinha dito dentro do balneário, como eu tinha dito o Vasco, o Nuno, o Zequinha, o Semedo, mesmo os outros jogadores todos, brincalhões, e voltei a ser o Berdo feliz. Eu acho que até hoje em dia, quando eu cheguei aqui, eu estou mesmo feliz e espero continuar até o final da época com a camisola do Vitória, trazendo boas alegrias para a direção, para os adeptos do Vitória e fazer um bom campeonato. Obrigado. Obrigado.